De cada um, pode ir colocando aí, Najla, aí eu aciono o jogador da aposta. Vamos lá, quem é o primeiro que você quer colocar a aposta? A Poliana. Ah, é a minha mesmo. Vai, a Poliana Oliveira, vai, a Poliana. Vamos lá, Terezina, Fábio Novo, eu acho que o Rafael vai fazer um trabalho muito intenso aqui na capital para eleger o candidato petista. Barnaíba, o cenário ainda, eu acredito que o favorito lá vai ser o candidato que o Monsanto vai colocar. Seja quem for. Picos, Pablo Santos, Piripiri, a prefeita Jove, acredito que se reelege. Floriano Marcos, Calume, Barras, neste momento a valer que pode ser o Robert Brown. Altos, Valto Lascésar, justamente por conta da má aprovação do prefeito Maxwell da Marinha, nesse momento, União, Gustavo Medeiros, Campo Maior, Joãozinho, fica. E em José de Freitas, eu acho que o candidato, no fim das contas, vai ser o Antônio Abreu, com o apoio do governador Rafael Fontedes. São as dez maiores cidades do Piauí, essa é a aposta da Apoliana. Vamos a outro jogador, agora é Baiari Carvalho, Bai Farol. Terezina, Fábio Novo. Em Parnaíba, o presidente da Fé Comércio, Valdeci Cabalcante, na minha avaliação, será o candidato. Ah, agora ele já está apostando que ele vai ser o candidato do Ruto do Monaco. Em Picos, acho que vence. Qualquer um que o Monsanto indicasse, mas acho que sendo Valdeci, as chances aumentam. Picos, Pablo Santos. Preperi, Jouveia Oliveira, acho que não dá para tirar dela, muito difícil. Floriano Marcos Calum, também pouco provável. Edilson Capote em Barras, polêmico Capote. Em Altos, ao contrário da Apoliana, acho que o prefeito se reelege. Tem apoio, inclusive, de nomes muito fortes da base do governador. Em União, Zé Barro só não vai, se a Justiça Eleitoral não permitir, mas ele está resolvendo isso. Em Campo Maior, o prefeito. E em José de Freitas, eu acho que quem se reelege é o Dinan, que é filho do ex-prefeito Robert Freitas. Quem se elege, né? Se elege, desculpa. É o Dinan Freitas, com apoio de vários deputados da base. E acho que lá o Rafael não toma partido, porque o Dinan votou e fez campanha para ele. Atenção, mais um jogador jogando as suas fichas. Cíntia. Eu passei em muitas cidades, porque não acompanho, então eu não gosto de ser mão de Dinan, então não adianta. Interessando, eu acho que o Fábio Novo. Na verdade, acho que qualquer... Eu preferia até ter dito quem não ganha. Eu acho que o prefeito não tem condições de se reeleger, mas acho que o Fábio Novo será eleito. Escolhi falar de Timor, porque é próximo daqui, é um município grande e tem uma situação interessante lá. O Henrique Júnior, que é do PL, vai assumir agora uma vaga na Câmara Federal. Ele vai ficar durante... Na Câmara Federal, isso. Seis meses como deputado. Por quê, Amadeu? Porque ele é muito popular e o partido percebeu que ele era um excelente candidato. Então ele vai para a Câmara Federal para ter visibilidade e fortalecer o nome dele. Ele já foi vereador no município e ele está no PL, mas ele não é dessa ala bolsonarista. Ele é do Partido Liberal por uma convenção, uma situação de Timor. E eu acho que ele, pelo trabalho que ele faz em Timor, ele tem grandes chances de conquistar a eleição por lá. Em Parnaíba, eu acredito na vitória do doutor Hélio, porque fator Rafael Fonteles, acho que vai pesar muito. E lá vai ser uma questão de honra para o Rafael. Lá em Oeiros, como eu disse, falei com o Zé Raimundo, até para pegar subsídios. E do cenário que eu entendo, acho que ele faz o sucessor. Também concordo que a Jove tem uma excelente gestão por lá. Em Picos, também o Pablo Santos, pelo mesmo motivo de que eu acho que em Altos o Maxwell se reelege. A gestão de Picos é muito ruim, o Gil Paraibano. E também o fator Rafael. E em Barras, o prefeito Capote, que ficou fortalecido agora com essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, com toques da Suprema Corte. Vamos agora, quem é o próximo? A próxima aposta. Franci Teixeira, vai lá, Franci. Em Teresina, eu apostei no Fábio Novo. Eu acredito que o PT faz o primeiro prefeito da sua história em Teresina. Em Parnaíba, eu aposto no candidato do Monsanta, provavelmente o secretário João, João de Monsanta, como é conhecido. Em Picos, eu concordo com os colegas. Creio que o Pablo Santos, sim, vence. Ele já aparece muito bem nas pesquisas de intenção de voto. Piripiri, Jove, se reelege. Em Gloriano, o Marcos Calumi também consegue a eleição. Acho que lá o apoio de Rafael vai pesar muito. Em Barras, eu aposto na reeleição do Capote. Ele é uma figura muito popular, apesar do embrólio na justiça que foi resolvido agora. Acredito em sua reeleição. Em Altos, o Varton Lacerda. Em União, eu aposto no Zé Barros também, caso ele não esteja inelegível. Faço parênteses que o Ari já fez também. Em Campo Maior, o Joãozinho Félix, eu acredito que se reelege. E em José de Freitas, eu aposto no vereador Pedro Gomes, que é atual secretário de obras. Ele que recebeu o apoio do João de Deus. E o que me chamou a atenção foi a fala do João de Deus, que isso também já seria ali acertado com o prefeito Roger. Apesar do prefeito não confirmar, mas minha aposta hoje seria o vereador Pedro Gomes. Vamos lá, vamos mais um, vamos mais um. Quem é agora a aposta de... Kátia D'Ângeles. Terezinha, eu acho que vai ter segundo turno. Por uma questão da divisão de poderes aí, do novo cenário. Mas Kátia, quem ganha? Não, eu não... Eu aposto no segundo turno. Eu não... Em Terezinha, não tem uma ação formada. Desça, princesa. Pode ser muro. Desça, princesa, do muro. Vai, segue. Olha o tempo, segue. Parnaíba, doutor Hélio. Acho que Parnaíba é realmente uma questão aí, embora não seja um candidato do PT, mas a gente viu aí, o governador Rafael trabalhou mesmo para afirmar o nome da... E ele está fazendo isso, né? Para afirmar o nome daqueles que estão bem nas pesquisas, quando há um problema aí de interesses dentro da base que o elegeu. Picos, Pablo Santos, a conjuntura lá e as uniões de nomes, adversários, assim, o bloco caminha para se unir realmente e eleger Pablo Santos. João Oliveira, porque está realmente com uma administração bem avaliada e um cenário em Piripiri, ele é diferenciado. Floriana Antônio Reis. Em Barras, eu acredito que Vinícius Marques tem condições e existe também aí lá aquela treta que foi trazida. Governador, vice-governador, tem também aí, assim como em Parnaíba, questões de honra. Altos, eu acredito, Varto Lacerda, embora não tenha certeza se vai ser ele mesmo candidato, mas o grupo político, eu acredito que faz aí a diferença. Exatamente também pela gestão não está bem avaliada e por conta dessa divisão, aí dessa guerra de narrativas em relação a quem ficou com quem. Eu acho que o grupo do deputado Varto vai terminar levando esse apoio importante. União, Zé Barros, Campo Maior, João Zinfelix e José de Freitas, também acredito em Pedro Gomes. Ora, Marta Santos. Vamos ver as apostas da Marta para as eleições municipais nas principais cidades. Marta. Mas a gente está apostando o que mesmo, Amadeu? A gente está apostando mesmo... É porque se vai que eu peca... Vai lá, Marta. Eu vou ter que pagar a quem? Não, 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 é tranquilo. Vai lá, Marta. É. Está sem o som aqui, Nájela. Não estou ouvindo o nome. Estamos sem o som da Marta, Nájela. O que eu faço? Estou ouvindo o nome. Então, vamos lá. Vou ler a cartela da Marta, em Teresina, Fábio Novo, em Parnaíba, o que for apoiado por Monsanto, em Picos, Pablo Santos, Piripiri, Jove, Oliveira, em Floriano Marcos, Calume, Barra, Zé Dilson, Capote, o atual, Altos, Varton, Lacerda, União, Gustavo Medeiros, Campo Maior, Joãozinho Félix, José de Freitas, o candidato apoiado por Roger. Seja ele Pedro Gomes ou Antônio Abreu, são os votos de Marta Santos. E agora eu vou pedir ao Joãozinho que de viva voz dê aqui os favoritos dele. Bota pelo menos a lista aí, idiota. Eu vou dizendo. Teresina. Fábio Novo. Parnaíba. Doutor Hélio. Piripiri. Jove. Campo Maior. O atual prefeito. Altos. O grupo do Vato. Zé de Freitas. O grupo do atual prefeito. União. O Osmar. O candidato lá não é o Zé Barro. O Zé Barro está inelegível. E o candidato que o governador vai apoiar é o Osmar, que ele promotou, que era do INDEP. Floriano. O autor da Escola Legislativa. Floriano. Floriano. O Calume. Zé de Freitas. Eu já disse Zé de Freitas, já. É o que é o prefeito apoiado. Foi faltando Picos, que é o Pablo. Picos. Picos ficou faltando o que mais aí. É isso. Está faltando mais alguma coisa hoje. Quer uma super dica para curtir o litoral piauiense? O Arrei Rio Poti Hotel Praia está de cara nova. É o hotel que você já conhece agora com muitas novidades. A localização é privilegiada a 500 metros.